Vou fazer uma pequena demonstração aqui do sistema de injeção de combustível. Sistema de injeção, ele é composto por uma bomba de combustível que vai no tanque, mangueira, TBI, regulador de pressão, bico injetor, sensor da marcha lenta, esse sistema é MULTEC EFI, sensor da temperatura da água, temperatura da água, esse sistema não tem sensor da temperatura do ar, sensor de posição de borboleta, sensor MAP e o atuador da marcha lenta. Esse sistema, ele recebe uma pressão do tanque da bomba de combustível de 3 bar a 3,5 bar. E passa por aqui, por o bico, quando chega aqui, ele tem um sistema de regulagem da pressão. Essa pressão aqui, é regulada para ficar uma pressão constante no sistema de entrada do bico aqui. Essa parte aqui, é retorno para o tanque de combustível, que volta a gasolina que não é queimada, ela retorna para o tanque de volta. Então, esse sistema aqui, tem que ser regulado com o monômetro. Não adianta você tentar regular isso aqui com a mão, porque não vai ficar bom não. Isso é regulado com o monômetro, que é colocado nas duas mangueiras, entrada e saída. Na entrada, é colocado o monômetro. E é regulado aqui, com o motor funcionando, de 3 bar a 3,5 bar. Essa aqui é a regulagem da pressão do combustível. Não pode ficar mexendo nessa peça, sabe? Você pode até trocar, se ela dá algum problema, mas depois você tem que mandar regular, senão o carro não fica bom. Regular com o monômetro. Esse é o sensor da marcha lenta, que é o sensor que controla a marcha lenta do carro. E tem a entrada de ar do sistema da marcha lenta, que faz a entrada de ar. O sensor da temperatura da água é um dos mais importantes também, porque ele faz a temperatura da água e manda a informação para o módulo de injeção, que o motor frio consome mais do que o motor quente. E o que é que acontece? Esse sensor da temperatura, ele recebe as informações em voltagem. Entra uma voltagem e sai outra voltagem. Quando o motor está frio, entra uma voltagem. Aí, quando o motor vai aquecendo, a voltagem vai diminuindo. E a informação vai lá para o módulo, avisando que o motor está esquentando. Tem um sistema de controle que entra uma voltagem e sai outra voltagem. O sistema de atuador da marcha lenta. Sistema de posição de borboleta, que é o sensor que indica a posição da borboleta. A borboleta fechada, aberta, abrindo. Enquanto você vai pisando no acelerador, você vai abrindo a borboleta. O que acontece? Esse sensor capta esse movimento da borboleta, que está abrindo, e envia essa informação para o módulo de injeção. Se esse sensor parar de funcionar também, o carro pode ficar morrendo com o defeito de aceleração. Porque não está mandando informação para o módulo. Esse sensor MAP também, se ele furar essa mangueira, ou dar algum defeito nele, o carro começa a fumaçar, cheirar um excesso de combustível, começa a gastar e ficar falhando. O carro não tem força. Então esse sensor MAP, ele fornece a informação da pressão do coletor da demissão, o vácuo e a pressão. O vácuo do coletor vem aqui para o MAP, e dependendo, ele vai puxando e vai mandando uma informação para o modo de injeção. Que você está acelerando o carro, ou o carro está na marcha lenta parada. Sistema de vácuo. Tem a sonda Lâmbada, que também fornece uma informação, ela fornece a informação dos gases que saem do escapamento com os gases que estão na atmosfera. E ela calcula para ver o consumo do carro. Se o carro está consumindo ou se o carro está com a temperatura normal. se essa sonda dá defeito, o carro começa a gastar muito combustível também. Começa a gastar combustível. E o sensor da temperatura, ele é como se fosse um afogador. Quando o carro está frio, ele acelera. Quando o carro vai esquentando, ele vai baixando a rotação do carro. Indicando que o carro está aquecendo. E se você viaja, você tem que colocar a válvula termostato, que é uma válvula que vai aqui na entrada do motor. E essa válvula controla a temperatura do motor. Na faixa de 90 graus, 95 graus. Se você retirar essa válvula, aí você vai viajar. Quando você vai viajar, você não precisa... Às vezes, essa ventoinha nem liga, porque o ar que você pega pela estrada já esfria o motor. E o motor não vai trabalhar com 95 graus. Vai trabalhar com 75, 60. Então o motor vai dar um consumo exagerado de combustível. Se você for viajar, você tem que colocar a válvula termostato no carro. Ou até mesmo na cidade, sabe? O carro de ingestão, ingestão eletrônica, tem que colocar a válvula. Se for flex, ainda pior ainda. Aí você tem que colocar mesmo. Porque flex não funciona sem válvula. que é motor a álcool e motor a gasolina, tá? Eu vou dar uma ligadinha nele. E essa bateria, se você retirar ela para fazer a embreagem, ou fazer alguma coisa, ou trocar a própria bateria, você tem que fazer um esquema para o modo de reconhecer a bateria. E reconhecer o sensor que foi todo desligado. O que você tem que fazer? Você tem que pegar. Você vem aqui, coloca a bateria, vem no painel, vira a chave dez vezes assim, sem dar partida. para o modo de reconhecer o sistema que foi desligado bruscamente, sabe? E essa lâmpada de baixo aqui, essa é a lâmpada da injeção. Se der algum problema na injeção, essa lâmpada vai ficar acesa. Se essa lâmpada acender, mesmo você fazendo esse esquema, a lâmpada não apagar, você vai ter que passar um scanner para apagar essa lâmpada. Porque ela pode ter um defeito constante no modo e ele não consegue apagar a lâmpada. Aí você tem que passar o scanner para zerar o modo para apagar a lâmpada. Se tiver algum defeito de alguma peça, vai acusar. Aí com dez vezes aqui, você dá partida no carro. Se deu partida, a lâmpada apagou. Essa lâmpada aqui não pode acender. Se ela acender, o carro está com algum defeito. Tá? Eu tenho que injeção. Eu vi que já estou trabalhando certinho. Esse motor foi trocado a junta do cabeçote e o comando de válvula. Você estava quebrando os hormônios. Aí nós já resolvemos fazer essa parte aqui. Agora tem outro modelo que gosta, mais atualizado. Esse é o primeiro modelo que está aí no porta. O modelo já vai atualizando, tem sensor da temperatura do ar, já tem outro força com dor, com a lâmpada, do escapamento. E aí depois do escapamento. Valeu! Qualquer dúvida que vocês tiverem alguma coisa, vocês mandam alguma informação que eu tento ajudar vocês no outro momento. Qualquer dúvida que eu tenho? Obrigado.